Olá, meu nome é Rivaldo Ribas e estou aqui no canal Dicas e Pescas para dar mais uma dica importante para vocês, ok? Agora vamos falar sobre Choque Tippet. Conhece? Não? Então toca para a vinheta. Bom galera, Choque Tippet é simplesmente a união de uma linha de fluocarbono menor com um pedaço de linha com a bitola maior, mais grossa. Por quê? A gente sabe que quando a gente faz o trabalho com a isca, com o fluocarbono de linha mais fina, principalmente para o fundo, a tendência é a isca trabalhar muito melhor e a apresentação ser mais produtiva, ok? Então o que a gente faz? Para não perder um peixe ou então ter que colocar um fluocarbono muito grande, a gente usa essa emenda para fazer o quê? Para deixar um pedacinho apenas mais grosso para você não perder o peixe com o lixar da boca dele. Então vamos para a bancada que eu vou mostrar melhor essa montagem. Vamos lá! Então galera, vamos confeccionar aqui o nosso Choque Tippet, tá? Eu peguei uma linha aqui para demonstração, ela é até muito grossa, tá? Essa daqui é uma 0,100 e eu vou usar um líder de 0,25, tá? Mas dá para fazer tranquilamente, ok? Eu vou cortar um pedaço, não precisa de tanto aqui, né? Também vou cortar o outro depois. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nó alemão, aquele nó de união, tá? Que é assim. Isso aqui, gente, esse pedaço mais fino aqui vai representar o fluocarbono vindo da sua linha, do seu carretel, do seu molinete ou da sua carretilha, tá? Ele é mais fino, ok? E esse outro aqui é o pedaço que nós vamos introduzir, certo? Então você vai vir lá com a sua linha, vai chegar na outra extremidade, aqui, e vai dar simplesmente o nó cego, só para marcar, para você não se perder, ok? Só isso aqui, não precisa fazer mais nada. O que você faz? Você dá uma volta aqui assim, ó, junta-se aqui, ó, na frente, ok? Vamos dar esse para lá. Está bem para cá, certo? Você cruzou em cima, certo? O que você vai fazer? Você vai dar quatro voltas, uma por cima da outra, aqui, nessa parte aqui, ó, para introduzir a outra parte dentro, ok? Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, certo? Dei quatro voltas, fez uma argola, tá? Aqui, ó, vai ganhar aqui, ó, fez essa argolinha. Essa argolinha que você fez, você vai introduzir esse nó que você fez, aqui assim, tá? Ó, coloca aqui dentro, puxa-se, tá? Para dentro do olho que você fez, e começa a puxar. Ó, pode puxar. Está vendo? Muito simples, muito fácil dar esse nó, eu já tenho em outros vídeos aí, tá? Simplesmente você vai fazer isso aqui. E vai atarrachando. Aí aqui, com a boca, essa frente, você tem que dar uma puxada para dar uma ajustada, tá? Eu vou puxar com a mão aqui, que se não ficar bom, é por causa disso, tá? Então eu vou ajeitar aqui, que você tem que puxar junto, unido. E depois, fecha de novo. Ok? Sempre molhando, tá? Eu vou dar uma molhadinha aqui, para ajudar. Tá? Fiz o nó de união. O que aconteceu? Esse nó não solta. Então o que você vai fazer? Você pega essa parte que sobrou aqui, ó, do nó, você pode cortar, tá? E ele vai ficar bem firme, não escapa. Ok? E o que acontece? Bom, a sua linha, ela é mais fina. Então o seu camarão, a sua isca artificial, vai trabalhar muito melhor, tá? Do que com uma linha grossa. Se fosse uma linha grossa, para você pegar um peixe aí, com a boca bem, bem pesada. O que eu geralmente faço? Depois desse nó aqui, que eu fiz, eu geralmente, eu separo mais ou menos um palmo ou quatro dedos, tá? Mais ou menos um palmo, que aí você consegue fazer o nó do seu snap. Aí eu corto aqui o excesso, pronto. Tá? Aí o que vai acontecer? Você pega, amarra aqui o seu snap e coloca a sua isca artificial. Se você não usa a isca artificial, você vai dar aquele nó, que eu já ensinei também em outro vídeo aí, e vai aparecer aí no final, para vocês fazerem na hora. Que é esse aqui, o nó de loop, que eu gosto muito de usar, tá? Você pega aqui, ó, faz aqui assim, introduz aqui no meio, tá? Isso aqui depois eu tenho um detalhe, o vídeo lá, quem quiser aprender, tá? É muito fácil. Essa linha é mais grossa, isso está escorregando meu dedo, eu não quero sair de forma. Pronto, consegui fazer ele aqui, ó. Aí você faz o nó de loop, tá? Ou você usa o snap e vai trocando aos poucos, tá? E ele não escapa mesmo, tá galera? Já mostrei, demonstrei que ele não escapa. Ok? Bom, essa é a dica de hoje, né galera? Um abraço, tchau, tchau. Bom galera, gostaram da dica? Deixe seu like, comente aqui, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, se a gente correr atrás para mostrar para vocês. E mais importante de tudo, galera, se inscreva, ok? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.